Uma vida dedicada à extensão. É este o legado da professora Ana Maria Rodrigues de Carvalho, da Faculdade de Ciências e Letras do campus em Assis. Neste ano, ela recebeu uma honraria da Unesp pelas contribuições sociais de seu trabalho com o primeiro prêmio Dorothy Steng de Extensão Universitária. Ter reconhecimento pelo trabalho coletivo que a gente construiu é o que a gente parece que sempre busca. É o sentido de uma dedicação reconhecida, valorizada e que certamente vai ter seus efeitos, porque é possível que a gente consiga ter uma extensão partindo da dialogicidade, alterando a realidade concreta. Então, para mim, o sentimento é um misto de emoção por conta do reconhecimento. Então, simboliza o reconhecimento e a valorização do trabalho humano do professor extensionista junto aos grupos populares. Desde 2006, a docente coordena a Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp, uma atividade que se associa a ações extensionistas de assessoria e de formação de trabalhadores e trabalhadoras rurais, assentados e catadores de recicláveis em Assis e região. Ela estabeleceu esse elo por meio da prática extensionista e vem fortalecendo esse elo. Um elo que ficou aí, que veio para ficar e que colocou a Faculdade de Ciências Eletras de Assis no cenário da sociedade, da cidade de Assis. A professora Ana tem na bagagem 20 anos de docência e de dedicação a projetos e ações de extensão. Aposentada da Unesp, ela se mantém nativa como voluntária para promover o desenvolvimento local e transformar realidades. Este protagonismo feminino é o destaque do prêmio Dorothy Steng, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nós criamos o prêmio Dorothy Steng para valorizar e homenagear os docentes que fizeram a história da extensão universitária na Unesp. Então nós temos que identificar e dar visibilidade a um trabalho maravilhoso. Muitos docentes de diversas unidades da Unesp que impactaram, que fizeram a diferença. Então esse é o objetivo do prêmio e no decorrer dos anos nós vamos formar uma galeria do que seriam esses docentes que realizaram relevantes serviços de extensão da nossa universidade. Homenagear a extensão universitária, especialmente a professora Ana Maria, é colocar a universidade à frente dos desafios do século XXI. O século XXI realmente nos indica que em todos os riscos e perspectivas que ele está passando, que a universidade tem que se aproximar muito da sociedade. E a professora Ana Maria, ela é o retrato de tudo isso, com suas ações aí, com a comunidade, especialmente com a comunidade de Assis e que faz a diferença na sociedade. O prêmio também faz uma homenagem à irmã Dorothy, que atuou no norte do país, junto a ruralistas na defesa da terra. Há 17 anos, ela teve a vida interrompida de forma brutal e representa a força feminina na luta por direitos. Ter o nome de uma mulher guerreira que pagou com a sua vida o enfrentamento que ela fez contra os poderosos para fazer a defesa dos camponeses e das camponesas na Amazônia com o seu direito à terra. Então, isso é uma honra estar recebendo o prêmio que leva o nome da Dorothy Stein. E o outro, pela coincidência de seu Dia Internacional da Mulher, que não é coincidência, certamente, não é? Que nos dá a oportunidade de reforçar a importância de uma data para fortalecimento das lutas, das resistências que precisamos fazer. As mulheres, ainda que sejam a maioria, elas não ocupam o mesmo lugar, elas são vítimas de violência. O patriarcalismo ainda está muito entranhado na nossa sociedade. Então, isso são símbolos e que as ações concretas a eles, articuladas, vão provocando algum movimento e alguma mudança. Aplausos Obrigada.